Rapaz, barrigudo, meu amigo, ninguém diz uma coisa, o que é que tu achou daquela carreata do prefeito? A carreata não, é passeata. Ontem foi uma mega carreata, a maior da cidade de Itapoca, eu nunca vi. Eu gravei 15 minutos do Pará de Passagem, e tudo com a bandeira. Mas eu não tô emocionado, até te chora, cala tua boca, até que tu falou do homem. O melhor prefeito de Itapoca, o homem que é trabalhado. Titi Felipe, tu é o cara, Titi Felipe. Rapaz. Traz o papai Lula pra fechar com chave de ouro. Rapaz, mas aí, rapaz, eu me disse uma coisa, eu vi, quando eu vi, eu tava na passeata acompanhando, na passeata. Tinha vindo o carro xingando o pé, por que era? Rapaz, gente demais, gente demais, gente demais, nunca vi o povo amar o Filipinho como daquele jeito. A pé sem ganhar nada, por amor. Ali foi por amor, Filipinho. Agora, agora o que eu achei interessante, rapaz, sabe o que foi? É o pessoal tirando foto com o homem, o homem parece uma celebridade, todo mundo batendo foto, vai prestar atenção. Foi até com a primeira dama, amor. Foi mesmo? Rapaz, meus parabéns, então, olha, tá certo, então quer dizer que é Felipe na cabeça. Felipe na cabeça, antigamente eu não usava óculos, quando eu comprei um óculos, agora eu tô enxergando, tudo que o homem tá fazendo dentro da copa. Eu tava cego, vai ter que ter, mas eu tava cego, mas agora eu tô enxergando. Bota quem, Felipe? É triste, papai! É triste, papai!